Mas o Mariano... Seria muito melhor você me perguntar se o Mariano vai deixar de me amar algum dia, não é? Ele não vai mais te procurar. Ah, ele já disse isso muitas vezes. Talvez ele não te procurasse se você não desse esperança a ele. Mas hoje você diz que vai se casar com um e amanhã que está com dúvida. E isso não é justo, Tereza. O Mariano só se ilude cada vez mais. Quem está se iludindo com ele é você. E Aurora, você vai me perdoar, mas já faz tempo que eu deixei o caminho livre. Não é minha culpa se você não conseguiu fazer o Mariano reparar em você. Em vez de se preocupar comigo, Vê se se enfeita. Muda sua roupa, seu cabelo. Faz alguma coisa para o Mariano olhar para você. O que eu faço ou deixo de fazer é problema meu. Eu não preciso me enfeitar. Pelo menos eu sou honesta e eu estou com ele de coração. Acompanhando ele em cada passo que ele dá.